É galera, depois de dois meses sem cuidar dessa piscina, olha a situação que está a minha piscina, está abandonada galera, está faltando água, está com a lona aqui, mas tem pedra nela que eu acho que o Cauê jogou, a água está verde, ué, olha isso, nossa senhora, mano, dá dó, não dá? Ah, demais, cara, faz mais de dois meses que essa piscina, que eu não cuido dela, que ela está abandonada, cara, a água está verde, está verde a água, Tiago, e hoje fez até um calor que dava até para entrar, cara, mas vai entrar que jeito? Então, hoje mesmo eu queria entrar, mas se eu não me empurro, se eu fujo desse jeito eu não entro nem lascando, vai ter que encher ela, está faltando água para caramba, vai ter que limpar ela, cara, vai dar trabalho, vai dar trabalho, será que essa água volta aí, está verde a água? Não, volta, esse produto volta, né? Só que ela vai ter que jogar produto aí, logo, jogar uns pares de produto para poder chegar a água, né? Será que ela vai ter que descer para esfregar, não? Então, cara, olha, eu acho que vai ter que entrar lá dentro, esfregar, está muito suja, está suja, galera do céu, eu nunca imaginava que piscina dava tanto trabalho, cara, ué, eu sempre queria ter piscina em casa, Mas eu falava assim, nossa, quando tiver eu vou cuidar, mas relaxei, mano, dá muito trabalho, velho, pô, eu estou falando de você, cara, dá trabalho, velho, para cuidar Mas tem que coisar, velho, senão não compensa, hoje mesmo eu queria entrar na piscina suja, se você não limpar, quem que vai limpar? Não, eu vou ter que dar um jeito de limpar, galera, vou mostrar para vocês como que está a situação dessa piscina, eu vou arrancar essa lona, eu vou mostrar detalhes para vocês, Porque, cara, realmente a gente vai ter que dar um palento nessa piscina hoje, para poder roer ela para funcionar, porque senão eu acho que vai acabar até estragando, não sei o que está aí, cara É perigoso entupir tudo, o motor faz tempo no meio, os canas, né? Vamos, eu vou tirar essa lona aqui, galera, então já desce o dedo no like e se inscreve no canal Ué, então eu vou tirar, ó, as bolas do Cauê está aqui, está pedra, cara, olha o tamanho das pedras que estão aqui Eu acho que ele jogou essas pedras para tentar tirar a bola daí, ah, será? Eu acho que foi, para bater a pedra na bola e a bola andar, mas acho que não deu muito certo, não Mas, ó, não vai dar certo, vim Olha o tanto de pedra que tem ali, ah? O tanto de pedra que tem ali, a água está quentinha, velho O que você acha, mano? Só que é o seguinte, cara, eu acho que a gente vai ter que pegar os dois ali para as pedras não caem lá, né? Senão depois vai dar mais trabalho, né, para pegar as pedras Para tirar, né? É A gente vai ter que pegar assim, ó Pegar ela e tirar, porque você estava lá, vai cair se pegar pela porra Nossa, mano A gente vai ter que espregar essa lona Ih, está verde Cara, está verde, mano Está parecendo um chaco Galera, essa piscina está verde, cara, está parecendo... Está parecendo urina, mano Olha aí, mano, a piscina Tá vendo? Oh, que legal, mano, olha aí Ficou louco demais Hã? Está parecendo um pântano Mano, será que ela está descuidada? Não, eu vou comer... Cara do céu Então, cara, é perigoso ter... Ter até bicho aí, galera Isso aí é um peixe Hã? Porque eu vou ser um peixe Olha aí Olha, tem uns negócios lá no fundo, mano Cara do céu Olha como que está sujo Passa o dedo assim para ver ali, ó Se alisa Nossa senhora, mano É nojento? Tá nojento? Aham Cara do céu Ô, Hélio É... Faz o seguinte Pega uma vassoura lá dentro, lá Já vai ter que limpar ela É... Galera, tive uma ideia Eu vou jogar o Hélio dentro da piscina Daquele jeito Mano, está muito nojento aquela piscina Vou falar para ele entrar Vamos ver se ele vai ter coragem Se ele não entrar Eu vou empurrar ele lá dentro Vamos ver Está muito nojento Eu acho bom pegar um pano também Para secar depois, né? Secar? Ele ia lá buscar mesmo Você ia buscar Mano do céu Olha aqui, velho Aqui está até sem água Está faltando água para caramba, hein? Então, mas eu acho que é pior esfregar assim, né? Não sei Porque eu acho que ainda vai ter que pôr o aspirador Começar aspirando Aproveitando que ela está no fundo Não, então O mais grosso eu acho que sai Aí nós pegamos e Passamos o aspirador Aí o que sobrar Nós vai ter que esfregar Só que é o seguinte, mano É... Para o aspirador pegar bem firme Pegar bem certinho Eu acho Eu acho que a gente vai ter que estar lá dentro Esfregando com o pé assim O aspirador, mano Não, mas um de nós vai ter que entrar Você não sabe mexer com o aspirador Eu aprendo É difícil, mano Porque tem um segredo no aspirador Eu acho que entrar desse jeito aí morre Morre Galera, que vem para esse aqui Galera, ó Mano, está sem água aqui, ó Nessa parte Ali está Eu acho que eu preciso entrar, Thiago Eu preciso esfregar a cavação Eu acho que nem, mano Então, mas o aspirador, cara Não, um de nós vai ter que entrar ali Esfrega Pega a vassoura ali Esfrega Será? Não sai? Não sai, mano Não vai sair Tá, mas não vai ter o que fazer, Wellington Um de nós vai ter que entrar Passa o aspirador ali Você vai conseguir? Tá, tem que entrar, né? Passa o aspirador ali Será? Não entra o que, rapaz? Não entra o que? Por que você entrou? Você é doido, velho Entrar nessa piscina desse jeito Você ia perguntar Tétano O cara entrou na piscina abandonada, velho Você entrou na piscina abandonada, mano Você é louco? Tá gelado? Vai cair Não, mas cedo Ah, mas eu afundou Olha lá Agora já era Água tá quente? Ah, tá quente Tá gelado? Pode que tá Sério? Tá gelado demais isso aqui Mentira Sério, mano? Demais, demais, demais Nossa, tá aparecendo água de geradeira, minha Pô, eu vou ter que mandar por um aqueçador nessa piscina Porque não dá, não E agora? Agora você tá aí dentro Você vai ter que limpar a parte de dentro Eu vou filmando Você limpa ela, fechou? Pode, eu não sei o que eu filmo, velho Ah, aqui vai jogar eu aí Você limpa a piscina e eu jogo Você vai acabar de lá Eu, eu, eu Eu fico assistindo Tá, mude de lá Ah, fica assistindo Não, mas eu vou ter que filmar, velho Ah, filma, bota lá Galera, o cara teve coragem de entrar nessa piscina abandonada Ele entrou sozinho Nem fui eu que empurrei, não Tá frio? Nossa, tá ali mais Mas por que que você entrou? Porque que eu entrei, né? Galera, se liga, mano Isso aí é uma trollagemzinha básica Só pra você aprender Galera, o vídeo de hoje é mostrando como que a piscina está abandonada Cara, sério Vai dar muito trabalho pra gente limpar e deixar essa água 100% cristalina Porque, velho Tem muito tempo que tá sem cuidar, sem jogar produto Então, vai dar trabalho Mas hoje a gente vai dar um talento nessa piscina Eu e o cabeleira Ué, você já entrou Você vai ter que fazer a parte de dentro, fechou? Eu acho que essa água aqui não limpa de jeito nenhum, velho Limpa, mano Você vai ver se eu não consigo limpar essa água aqui Você vai ver Aí, galera Tem água pra caramba aí, rapaz Galera, já desce o dedo do like Se inscreve no canal se você não for inscrito E, sério, vai acompanhando Que você vai ver que essa água aqui vai ficar cristalina Aí vai ficar lindo demais A gente vai ver que essa água aqui vai ficar cristalina